A Roberta Tem pertinho ali a Rafa Soares Preferiu o toque no meio, de primeira ela abriu aqui com a Maria Dias Bom, passa e tem a opção da Dani Helena chegando lá na grande área Cruzou pra Dani Helena, a bola passa Sombra vai pintar o primeiro GOOOOOOOL Jogadora, atacante A bola cruzada, a Dani Helena não alcançou Sobrou pra Nenê